Tudo o que passa aqui vira sucesso. Detox Produções... A vida vai se mostrando cada vez mais difícil no nosso país. Os preços dos produtos da cesta básica cada vez mais altos, muitos produtos a estragarem no campo por falta de escoamento e milhares de famílias a apadecerem de fome. Com estas dificuldades, muitos jovens fazem o impossível para garantir o pão às suas famílias, sem precisar roubar ou matar. É destes jovens a quem hoje eu quero mandar um forte abraço e deixar uma palavra de conforto. É de pessoas como vocês que o país precisa para avançar. A vida que queremos só depende de nós. Sei que muitos já terão tentado, num negócio, por exemplo, abraçar uma profissão, mas não têm tido sucesso. É normal. O importante mesmo é nunca ficar parado. Continue lutando. E lembre-se sempre, a água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Siga o meu lema de vida. Quem tem fé, consegue o que quer. Boa noite, angolanos de Cabinda Alcunene e de Benguela Aluau. Meu nome é Pedro Paz e este é o programa Fala Angola, o seu programa de eleição. Na edição de hoje, voltaremos a falar do incêndio no mercado do Asa Branca, onde cerca de oito geradores e três câmaras frigoríficas arderam em chamas. O Conselho de Administração da END visitou o mercado e falou com as comerciantes. É para ver daqui a pouco. Daqui a pouco. Ontem, falei aqui de uma província que estava a levar tempo para entregar as guias de marcha dos concorrentes aprovados ao concurso público da saúde. Para a nossa felicidade e a dos técnicos aprovados, as guias de marcha começaram a ser entregues. Hoje. Depois de termos falado. Boa notícia. Assim é que é. Hoje mesmo falamos com o diretor do gabinete de saúde daquela província e confirmou-nos isso mesmo. Agora, para os recém-enquadrados, mãos a obras. Nada de preguiça. Porque realmente, assim é muita gente. Quando está a precisar de emprego, pede até de joelhos. E quando consegue, fica com vaidade e arrogante. Nem atender bem um paciente, ele consegue. A Tete, estamos atentos. Estamos atentos. Voltando às nossas macas. Nesta segunda-feira, segunda-feira passada, a cidade de Luanda foi alvo de fortes enxurradas, que começou à madrugada e estendeu-se até bem perto do meio-dia. As consequências foram inúmeras. Dentre elas, muitas vítimas mortais e danos materiais. Fala-se até agora de 24 vítimas mortais. E a ponte que liga os distritos de Telatona e o Patriota, vulgo Ponte do Camorteiro, também não foi poupada. O que levou o Instituto Nacional de Estradas de Angola e INEA a interditá-la horas depois do seu desabamento. O Virgílio Fula está neste momento no local. Fula, boa noite. Qual é o ponto de situação aí? Fala comigo. O Fula não está pronto. Não está pronto. Bem, agora voltamos ao município do Kazenga. Vamos falar dos contornos que tomou o incêndio no mercado do Asa Branca. Atenção que, como falámos na edição de ontem, cerca de oito geradores e três câmeras frigoríficas ficaram totalmente queimadas. Na manhã de hoje, o Conselho da Administração da Endes esteve no local para averiguar a situação. Acompanhe agora a reportagem de Maria Pedro. Três câmeras frigoríficas de conservação de peixe e oito geradores industriais ficaram danificados durante o incêndio que aconteceu na noite desta terça-feira no mercado do Asa Branca. Até o momento, não se sabe das causas. Já chorei, já fiz muito óbito, porque as minhas câmaras, três câmaras, estão todas enlotadas. Não sei onde eu vou meter a minha vida. Depois da nossa reportagem, a direção da Endes mobilizou uma equipa liderada pelo administrador Pedro Buca, que visitou o local onde terá acontecido o incidente. Depois da visita, o administrador reuniu com as vendedeiras lesadas para juntos encontrar uma solução. No final da reunião, as comerciantes não concordaram com as declarações do administrador. No consenso, eles disseram que vai haver uma comissão de perícia para ver o que houve no terreno, mas ainda assim, nós as confissionais do mercado, nós que perdemos os nossos geradores, estamos a dizer que é mesmo corto-circuito, porque mesmo na presença deles houve mais um corto-circuito. Então, nós não temos como aceitar a proposta do diretor da Endes a dizer que vai trazer mais uma comissão de perícia, porque está tudo claro que é mesmo o corto-circuito que houve. E nós aqui, a nossa decisão, somos nossos geradores. A nossa decisão, somos nossos geradores. Agora, quando ele nos diz que vai mais uma comissão de perícia trabalhar, é complicado. Quem perde somos nós, como os confissionais do mercado. Estamos a sofrer, nós estamos a pedir alguém de direito para nos ajudar a resolver esse problema. Estamos a perder, estamos mal. Nós temos mães aqui, viúvas, tem mães solteiras, tem mães que não têm marido, tem pessoas viúvas, e dependendo desses geradores, como é que fica? Estamos numa situação tão enorme que nós sustentamos o mundo nesse negócio. Muitas famílias, eu tenho 11 trabalhadores. Muitos trabalhadores em casa, mais delinquência no Cazenga vai aparecer. Tem trabalhadoras, tem trabalhadores que dependem dessas câmaras. Nós não gostamos mesmo da conversa, até veriguarem, só assim que eles vão resolver. Até que dia? O Estado demora, eu, por exemplo, que meia Câmara, não estou a trabalhar, onde é que eu vou dar de comer os meus filhos? Eu sou pai, sou mãe, não tenho marido. Aonde é que eu vou pegar para trabalhar? Como? Como que eu tenho que trabalhar? Quem vai me dar? Será que o governo vai vir me dar de comer? Tenho filho na faculdade, tenho filho a estudar, tenho netos. Olha a minha idade, não dá. Tem que ver essa situação o mais rápido possível. Uma outra preocupação das vendedeiras é a forma de pagamento do pré-pago. Elas dizem que não têm condições de arcar com as despesas. As câmaras... Vocês vão continuar a pagar o pré-pago mesmo depois dessa... Nós não queremos o pré-pago, porque o pré-pago é que está a provocar isso. Quanto o pré-pago, está com menos potência, porque a luz direita vem com mais potência. Nós trabalhamos com a luz com 500 megabytes e ele está a vir 350 megabytes. Praticamente está congelado, não está refrescado, não está congelado. E essas são câmaras de alta potência que tinham que congelar. Pré-pago em 10 dias, nós temos gasto de 30, 40 mil. Em 10 dias, cada câmara. Ah, não queremos. Não queremos pré-pago. Não queremos. Queremos... Preocupar o pré-pago. Gasta muito. Nos dê 15 mil para 5 dias. Hã? 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 Pré-pago é muito. É muito. Pré-pago não tem interesse. Nós o pré-pago temos nas nossas casas e estamos aqui a aguentar. Mas 15 mil ou 20 mil para uma semana está bom. Quanto às ligações mal feitas, muitas dizem que correm perigo de trabalhar nestas condições e é necessário que se encontre uma maneira de resolver esta situação o mais breve possível. Aqui nós até semana passada aqui escapou um miúdo aqui, a mulher aqui. Está-me mal mesmo aqui. Muito, muito, muitas vezes aqui dá-me um circuito, mas dá muitas vezes. O administrador disse que foi criada uma comissão para averiguar as reais causas do incêndio. Realmente é a criação da equipa, a equipa de inquérito, não é? Para poder aferir as reais causas deste incêndio derivado de um curto-circuito, não é? E então, no final, essa equipa vai poder nos remeter o relatório e então podemos definir quais são os outros passos que nós podemos dar. Nós conseguimos, de facto, andar e verificar que algum trabalho deverá ser feito porque a própria rede secundária que leva a energia do girador para as câmeras não está em condições e isto, de facto, esta rede não é responsabilidade da ANDA, mas é responsabilidade dos donos dos próprios giradores. Mas a nossa preocupação inicial, nesta altura, é repor o fornecimento normal de energia naqueles locais em que haja condições técnicas, enquanto nós trabalhamos, de facto, vamos trabalhar em companhia das pessoas lisadas e, no final, depois, vamos voltar pela mesma via, não é? Chamar-vos para poder apresentar qual é o resultado final daquilo que é o trabalho que foi feito. Ainda no que diz respeito à forma de pagamento do pré-pago, Pedro Boca afirma que vão continuar a trabalhar com o mesmo sistema de pagamento. O contador de pré-pagamento é um equipamento de medida para medir aquilo que eu consumo de cada utente. Se eu consumir mais, teria que gastar mais, não tem como. Não é possível eu ter, por exemplo, um consumo, vamos referir em termos de valores, um consumo de 20 mil quadras e eu pagar 5 mil quadras porque as minhas condições não permitem. Para cada caso, é um caso. Se eu, repito, se eu tenho um consumo alto em termos de energia, terei que também gastar muito mais. De modo que é preciso que as pessoas, quando vão comprar esse tipo de equipamentos, por exemplo, câmeras, têm de ter especificações técnicas, em especial daquilo que é a média de consumo da sua câmera. A energia, o contador de pré-pagamento vai ficar ali. Agora, claro que nós vamos passando outras dicas de como vamos poder fazer o uso racional de energia. Porque nós não podemos retirar um contador que mede o consumo real de um cliente porque ele está com dificuldade em pagar. Não é possível, não é possível. Se ele que consome está com dificuldade de pagar, fica uma pergunta. Quem é que vai pagar por ele? A qualquer momento, serão retirados todos os postos que têm ligações mal feitas. Bem, em relação a esta rede de ligações, gerador, câmeras, que não estão em condições, as equipas já estão a tomar as providências. É retirar essa rede toda e ficar, e claro, é natural que o utente de uma câmera tenha o seu serviço alternativo, que é, por exemplo, o gerador. Mas é preciso que essa instalação, essa rede do gerador para a câmera, tenha que obedecer aquilo que são os parâmetros técnicos para evitar situações nada agradáveis. Mas aqui vamos fazer um trabalho conjunto, não é? Reunimos com as pessoas e passamos às instruções técnicas que devem ser feitas para que haja condições eficazes para um trabalho melhor. O que são as evidências da nossa visita e, assim como também as recomendações, e com um período de execução. No fim desse período, nós teremos que tomar outras providências para garantir o normal funcionamento da rede e, acima de tudo, o bem-estar das pessoas, porque são vidas e nós temos que acalcular essas situações. O mercado terá que criar condições para fazer uma rede melhor e, se não fizer, não teremos outra solução, se não partimos para o corte e retiramos essa rede toda. Tem que recordar que a comissão que foi criada para averiguar esta situação começa a trabalhar a qualquer momento. Eu vou começar por bater palmas à direção da ENDS, ao Conselho de Administração da ENDS, por esta iniciativa. Ouviu, nós falamos aqui sobre o assunto e, rapidamente, esta reação rápida do Conselho da Administração da ENDS foi para o local, auscultou os comerciantes e quer dar solução. Só por esta atitude eu bato pala. Só por esta atitude. É uma atitude muito boa. É assim que deve reagir um gestor, um gestor público. O gestor público não é para fazer a banga no escritório, ficar no gabinete. Não, não, não. O gestor público deve resolver o problema do povo. É assim que Agostinho Neto nos ordenou, nos orientou. Resolver o problema do povo. Agora, há questões que têm de ficar claras. Esta questão, por exemplo, criou-se uma comissão. Também é boa. As mamães não concordam. Não, mas enquanto se cria... Não, mas tem de se criar uma comissão exatamente para saber o que é que provocou o incêndio. Se for a ENDS, se a ENDS constatar que a responsabilidade foi da ENDS, a ENDS vai indemnizar as senhoras, pagar os geradores. Não está barato. São geradores que custam aí 5 milhões de kuanzas. São 8 geradores. Estamos a falar perto de 40 milhões de kuanzas só para geradores. Três figuríficas, três câmaras figuríficas, as câmaras segundo informações que recebi, devem estar a custar aí 3 milhões de kuanzas, 4 milhões de kuanzas, cada uma delas, na China. E então estamos a falar qualquer coisa como 70, 80 milhões de kuanzas, mais ou menos, que é o custo dos prejuízos causados por este incêndio. Mas a responsabilidade não pode ser só da ENDS. A administração do mercado também tem responsabilidade, porque a administração deixou que se fizesse essa confusão ali, porque ali, disse muito bem o responsável da ENDS, ali estão cabos elétricos da administração que passam a fazer confusão, dos próprios vendedores que ligaram aí os geradores, e estão os cabos da ENDS. A responsabilidade deve ser partilhada, nós já dissemos aqui ontem, e disse o administrador Pedro Buca, administrador da ENDS, vai retirar toda esta rede para meter uma melhor rede. O que nós queremos é que se encontre uma solução efetiva. Parabéns ao Conselho de Administração da ENDS por esta iniciativa. Reação rápida, é assim que eu gosto. E aliás, reagiu também bem e rapidamente o pessoal daquela província. Já está a dar as guias demais. Está bom, assim é que está bom. Bem, voltando às macas, vamos falar agora da ponte do Camorteiro. O Virgílio Fula já está pronto. Virgílio, o nosso muito boa noite, como é que está a ponte do Camorteiro nesta altura? Passa-se, não se passa, qual é a realidade? Boa noite, Pedro Pache. Aqui na famosa ponte do Camorteiro, a realidade é esta, infelizmente, por conta das grandes enxurradas que Luanda recebeu na passada segunda-feira, a ponte ficou parcialmente, que não teria, mas ficou interditada por conta do vazamento de uma outra parte da ponte que cedeu à corrente das águas. Dizer que, muito antes desta situação piorar, nós, pelo menos a equipa do Falangola, a TV Zimbo, retiradas versos, fizemos matérias que davam conta desta ponte, que na altura era apenas aqui neste local onde me encontro, vou pedir aqui ao nosso repórter de imagem, o Bernardo Sebastião, na altura a ponte estava, nesta parte do lado direito onde me encontro, havia, digamos, caído por conta das águas, das chuvas e, segundo populares, dizem que o que faltou mesmo aqui é a presença dos técnicos por formas a fazer alguma reparação, digamos, de forma paliativa, algum trabalho paliativo para minimizar a situação, o que é certo é que não veio a acontecer e, claro, como aquela máxima que o método mais eficaz para o tratamento de qualquer coisa é a prevenção, não houve prevenção, o pior aconteceu. Claro, automobilistas, pedestres e também os munícipes dessa zona vão se mostrando insatisfeitos com, digamos, a situação da ponte que, até certo ponto, facilitava a passagem das pessoas que viam de Talatona para os bairros Danjaré ou Mbão de Chapé e até mesmo a Via Expressa. Pedro Paz, o cenário-oeste, a ponte está completamente partida, aqui ninguém passa. É uma ponte que facilitava a vida dos automobilistas e também da população em geral. Vou à conversa com um dos moradores aqui próximo, que vai falar sobre os constrangimentos depois desta ponte ter ruído. Caríssimo, o seu primeiro e último nome está em direto para o programa Fala Angola. Ok, boa noite, Carlos Filipe. Carlos, fala comigo, companheiro. Esta ponte está a criar muitos constrangimentos agora. Essa ponte está a causar muitos constrangimentos cá, no nosso bairro Danjaré. Por quê? Porque essa via toda facilitava o processo para algumas pessoas que iam trabalhar de manhã e à tardinha também. E não só. Há muita delinquência aqui debaixo desta ponte, há seis horas. E não há iluminação também? Não há iluminação nenhuma, isso nunca acendeu, se calhar, né? Eu sou novo aqui no bairro e o que eu estou a dizer é que só mesmo hoje, a minha irmã para poder ir para a escola, dificultou um pouco o processo, porque eu tive que lhe trazer aqui seis horas da manhã e complicou, porque eu estava sujeito a um alto clima, eu estava sujeito a me roubarem ou a me soltarem alguma coisa assim parecida. E também não sou. Essa mesma ponte aqui ajuda com aquelas pessoas que trabalham muito próximo, os estudantes daqui também. E não só essa via, é uma via alternativa para o Camama, o outro bairro aqui mais perto do Bambuante Chapéu e não sou o Patriota. Então tem que ver essa situação, porque está mesmo muito mal. Só o bairro, o bairro está sem vida, porque não há movimentação nenhuma. E não só, esse é um bairro que tem muitos criminosos, né? Isso é bem verdade. Mas não só já com uma movimentação em massa das pessoas, as pessoas começam a ter uma outra consciência com relação... Muito, muito obrigado. Pedro Paz, este foi o depoimento, o descontidamento de um dos munícipes aqui do bairro de Anjarei em Bambuante Chapéu, que clama, obviamente, pela intervenção urgente das autoridades. Dizer que esta ponte é uma via de comunicação que facilitava, digamos, o tráfego tanto de automobilistas e também a passagem dos transeuntes e, em particular, os munícipes. E, certamente, que tem de haver aqui responsabilização à equipa, à empresa que construiu esta ponte. Dá para ver que, de facto, a engenharia falhou. De volta para os estúdios do Falangola, com as imagens de Bernardo Sebastião, eu sou o Virgílio Fula, o repórter da Nação. Boa noite e até já, companheiros. Estamos juntos. Até já, companheiros. Olá, Virgílio Fula. Nós vamos voltar consigo a qualquer momento. Aliás, já de um outro ponto da cidade. vai estar na Via Expressa para mostrar a iluminação pública. Como é que está a nossa iluminação pública aqui na cidade? Vamos voltar daqui a pouco com o Virgílio Fula. Estamos de volta, caríssimos telespectadores. Deixa eu dizer, eu fiquei sem sono no final da primeira parte, mas a culpa é do Motomoto. Ele que não quer. Ele é o culpado. Ele é o culpado. Bem, os amontuales de lixo em Luanda ainda continuam a ser os principais enfeites decorativos da nossa Luanda e das centralidades. Parece que as empresas já tiraram a toalha ao tapete. Umas admitiram que não têm meios técnicos e outras nem motoristas têm. Como consequência, como consequência, os focos de lixo continuam a dar o ar da sua graça e a perfumar Luanda com o cheiro a lixo. Ou melhor, a doença já está conosco e nós? Nós sabemos. Veja só as imagens do lixo no saquele e ouça o que é que o telespectador repórter disse. Os matados da Assembleia Nacional, vocês estamos a viver assim, com essas moscas. Olha as crianças apanharam comida aqui no lixo, para comerem. Estamos assim. Depois vão falar que isso é um plágio, isso não é verdade. Vão falar que nós estamos contra o partido, mas somos simplesmente moradores do Sequel aqui, do bloco 13. A empresa disse ser a neta angola que foi orientada pela administração do Sequel a fazer esse trabalho, depositar lixo junto aos moradores. É preciso ter muita calma para se viver em Angola. E parece que na centralidade do Sequel não é o único sítio onde o lixo continua. Na semana passada, mostramos aqui a zona do Mercado dos Quanzas, que estava completamente cheia de lixo. O Erasmo de Almeida está neste momento no local outra vez. Companheiro, boa noite. Fala comigo. Mostra-nos como é que está a situação. Já mudou alguma coisa? Alguém já tentou tirar aquele lixo? Alguém já conseguiu colocar uma pazinha ali? Já? Ah, Erasmo de Almeida. Boa noite. Erasmo? Bom, aí está o Erasmo. Erasmo, fala comigo. Bom, parece que não conseguimos ouvir o Erasmo de Almeida. Vamos voltar ao Erasmo de Almeida a qualquer momento. Temos a imagem do Erasmo de Almeida, mas não conseguimos ouvir o Erasmo. Por isso, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre isso. E de problemas não é tudo. Não é? Não é tudo. Problemas esses que só levam tanto tempo. É o lixo a nos maltratar. São os mosquitos a nos maltratarem. São as moscas a nos maltratarem. Isso aqui parece um filme de ação. Um filme onde os mosquitos são os atores principais. As moscas são os atores principais. E nós? As grandes vítimas. As grandes vítimas desta confusão toda. Porque o grande problema é que eu vi, e há instantes estávamos a falar com o Virgílio Fula, sobre a ponte do Camorteiro. A ponte do Camorteiro foi interdita. Mas foi interdita como se nós vimos na imagem, do outro lado, da outra faixa, a circularem pessoas, a circularem carros. Como é que está interdita se está a circular pessoas? E quem fez alguma... Ninguém fez nada. Ou seja, alguém disse, alguém escreveu um comunicado para dizer que vamos interditar para começar obras, ou para fazer alguma coisa. E ficou por isso mesmo. Ninguém fez absolutamente nada. Ninguém fez absolutamente nada. Resultado? Aí está. De um lado está a faixa que desabou, do outro lado está a faixa onde pessoas e automóveis circulam. A qualquer momento aquela faixa volta a cair. É outro problema. Erasmo já está pronto? Erasmo, vamos dar a situação do mercado de Esquanzas e a zona de Esquanzas. Eu sei que aí há enfeites decorativos de lixo no meio da estrada. Como é que está a situação? Fala comigo, companheiro. Boa noite, Pedro Pache. Aqui na rua dos Esquanzas, o cenário continua praticamente o mesmo. Isso apesar da nossa reportagem em direto, que já fizemos há quase duas semanas. Aqui o cordão de lixo continua praticamente o mesmo e nada mudou por aqui. Os amontoados de lixo estendem-se por toda a via, ocupando toda essa faixa central que separa o lado direito e o lado esquerdo aqui da rua dos Esquanzas. São vários amontoados aqui ao longo da via, sacos, lixo de todo tipo, desde o alimentar até o lixo produzido aqui nos arredores do mercado dos Esquanzas. Dizemos que aqui ao longo desta via o cheiro é bastante intenso e é pena que estamos já neste período da noite, porque senão no período diurno aqui é possível ver várias moscas a circular por aqui e tudo isso está usado por esses amontoados de lixo ao longo da via. Comigo aqui está uma cidadã que é moradora aqui desta zona. Ela que vai poder nos esclarecer um pouquinho mais acerca dessa situação. Fale para nós como é que vocês conseguem viver aqui. Epa, nós aqui vivemos mal que esse fogo de lixo traz muitas moscas, muitos mosquitos e nós aqui não podemos viver. Praticamente isto traz doença e traz muitos problemas aqui de saúde e por isso mesmo, senhor jornalista, nós só queremos que nos limpe aqui o nosso lixo aqui na cidade, no bairro dos Esquanzas. Bem, aqui a atenção das pessoas, obviamente por causa daqui do lixo que vai permanecer aqui insistentemente isso sem as autoridades retirarem esses alunos. Mas vamos interromper, infelizmente não há. Infelizmente o nosso colega Erasmo de Almeida está a ser invadido pela população eufórica como está em função também da presença do Falangola, é sempre assim, mas nós pedimos calma, pedimos calmas. Agora, o que queremos é pedir bom senso por parte do responsável da Elisal no Kazenga que veio aqui ao debate livre e disse que em 24 horas, respondeu ao Mora Jorge, disse que em 24 horas Kazenga estaria limpa. Se nós pudéssemos ir ao Kazenga iríamos encontrar o Kazenga limpo. O que é certo é que Esquanza, aí no Esquanza, é Kazenga. É distrito urbano do Ojeenda. Dona Branca, já falou com a Elisal para limpar aí a zona de Esquanza? A dona Branca é a administradora do distrito do Ojeenda. No debate livre, desta terça-feira, o responsável da Elisal no Kazenga encheu o peito e disse não, nós Elisal, mesmo sem motorista, estamos atrás. Mesmo sem motorista. Como é que sem motorista vão conseguir tirar o lixo na cidade de Luanda, em particular no Kazenga? Aliás, há greve no Kazenga, na Elisal. Há greve, os trabalhadores, aqueles sindicalistas, nós recebemos essa informação, os sindicalistas que andaram a reclamar, estão a ser despedidos. Estão a ser despedidos na Elisal. Na Elisal. Nós amanhã, nós queremos o responsável da Elisal. Aliás, vamos passar aqui, vamos passar aqui a fala do responsável da Elisal, que esteve no debate livre, a confirmar-nos, desta terça-feira, a confirmar-nos que o Kazenga estaria limpo. Estaria limpo até 24 horas. Quanto por cento é o Sisto? 70. 70%. E Kazenga faz, hoje ainda ali, sobretudo nos Kwanzaa, aquilo é derrapiar. Não é normal que, pelo menos, acho que, da refinaria de Luanda até a zona dos Kwanzaa, são perto de dois quilômetros, se não me engano. É que são dois quilômetros de decoração de lixeira. Se não vamos longe. Assim, não vamos longe. Não é possível isso. Não é possível. E o pior é que eles devem estar a falar, falem, falem, que não, ninguém vos vai ouvir. É, mas num país sério, onde os responsáveis locais, as autoridades locais são sérias, tão logo se fala sobre um determinado assunto, ele vai no terreno. Reparem como é que fez o responsável da END. Nós falamos aqui ontem e eles foram para lá. Eles querem ajudar o problema, resolverem o problema. É assim que se deve fazer. E no Kazenga parece que não há responsáveis, não é? Da Elisal, então, isso não se fala. Isso não se fala. O homem da Elisal, a Elisal, limpa Kazenga e boa parte do município de Luanda. Esteve no debate livre, mas encheu o peito. Dizem, não, eu, nós, 70%. 70% nada. Nenhum por cento do Kazenga está limpo. Alguém vem contrariar isso. Alguém vem nos contrariar e dizem, não, Kazenga está limpo. Vem nos contrariar. Nenhum por cento do Kazenga está limpo. Por quê? Primeiro, a Elisal não tem motorista, está a contratar agora. E não sei se tem mesmo caminhões. Não tem contentores. Não tem nada, a Elisal. Vamos fazer um curto intervalo e regressamos daqui a pouco. Agora vamos voltar a falar de alguns problemas. Problemas esses que só levam tanto tempo a serem resolvidos, porque muitas vezes não existe bom senso de determinadas pessoas. Olha para mais essa história. Trabalhadores da empresa de transportes Tura reclamam da falta de pagamento dos seus salários há 29 meses. Vamos ver a reportagem agora. Manuel Pedro Marques, de 43 anos de idade, trabalhou como cobrador durante cinco anos e depois passou a motorista na empresa de transporte Tura. Manuel trabalhou desde 2003 na referida empresa e o salário que a oferia dava para sustentar a família. Sim, servia, servia, servia para gostar. Você conseguia fazer a tua vida normalmente? Sim, conseguia fazer a minha vida normalmente. Com o passar do tempo, as coisas começaram a complicar-se na empresa. Até o salário passou a atrasar. Primeiramente acontecia, mas era por um tempo inferior ao tempo atual. Antes acontecia dois meses, deviam dois meses. Nós fazíamos a greve, manifestávamos, eles pagavam. Não tinha esse problema. Já lá vão 29 meses que estes trabalhadores não recebem os seus salários. 29 meses sem salários. Na altura, alegavam que a empresa não estava a receber subvenção por parte do Estado, porque a empresa era subvencionada. Mas nós chegamos até lá no Ministério das Finanças e disseram que já tinham pago todas as subvenções que o Estado devia à empresa. Várias vezes contactaram a direção da empresa, mas nunca foram atendidos. Nós já tínhamos partido por uma greve. Tentamos por todos os meios, mas o patrão nunca está disponível para resolver o nosso problema. Ontem mesmo fomos para lá, mas o chefe não nos atendeu. E o que eles dizem? Eles dizem que não tem nada, não tem dinheiro. Ontem, por exemplo, não nos deu nenhuma resposta. Foi embora. Aí, decidiram então colocar o caso ao tribunal, mas até agora não tiveram uma resposta positiva. Já o tribunal, no qual já deram alguns deferimentos, e dizem que o nosso patrão, que a entidade empregadora, não diz nada, e não fala nada sobre o nosso salário em atraso e também sobre a nossa indemnização. E também o advogado não diz nada, processo de talento. A cada dia que passa, as dificuldades vão aumentando para estes pais de família. Pedir-me umas pessoas de boa-fé, algumas famílias, umas batidas por aqui, outras para lá, porque nós estamos a viver. Graças ao comer, graças ao que nós estamos morrendo de fome, temos filhos a estudar, não sabemos como se estenderem, nem alimentação, nem por ali. Nesse momento eu estou parado, estamos parados todos da empresa. A empresa meteu todos os trabalhadores em casa, estamos nessa greve, nos 29 meses sem salário, e eu vivo na casa de renda. O dono da casa precisa de casa. Nesse momento a minha esposa está em hipotecada na casa onde eu vivia, toda a minha mãe, a minha esposa também, meus filhos estão na minha sogra. Nesse momento estão sem trabalho, sem nada, estamos nessa luta do nosso salário. Eles pedem encarecidamente que resolvam o mais breve possível esta situação. Nós pedimos às pessoas de direita, aquele direito, que nos ajudem pelo nosso sofrimento que nós temos. Temos sofrimento, trabalhamos tanto, demos tanto a cabidão natura, mas agora não fomos, o patrão não nos reconhece. Até chegou o fim porque a empresa foi à falência, não sei o que ela usa toda. Mas infelizmente, se foi à falência, conforme os outros já disseram atrás. Contactamos a direção da empresa, que não aceitou gravar entrevista, mas informou que a instituição já decretou falência, e o caso está em tribunal e aguardam o veredito final. Não basta sabermos que a empresa decretou falência e os trabalhadores ficam assim 29 meses sem salário, decreta falência, a empresa tem patrimônio. Vendem os autocarros, vendem as instalações e paguem os trabalhadores. Decretou falência, vendem tudo isso e paguem os trabalhadores. Não basta dizer a empresa decretou falência e o caso está em tribunal. Não, 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 paguem os trabalhadores. Eles precisam ser indemnizados. Apenas isso, apenas isso é o que nós queremos. É o que nós queremos. Estes trabalhadores que estão aí têm filhos, têm mulheres, precisam sustentar as suas famílias. Isto é falta de bom senso por parte da direção desta empresa. É a Tura. É a Tura. Eu já... A Tura tem um estaleiro aí na zona do Sopão, no Kazenga. Está lá. A Tura tem lá. E tem lá muitos autocarros. Vendem aqueles autocarros e dá para pagar a indemnização dos trabalhadores. Pelo menos isso. É complicado. É complicado ver autocarros aí, ali, tem outros patrimónios. Esta empresa deve ter outro património, que serve para amortizar ou vão dar como penhora para os trabalhadores. Apenas isso. Transporte Urbano de Luanda. Tura. Aí está. A empresa Tura. 29 meses sem salário aos trabalhadores. Não, isto é obra. Quem consegue ficar 29 meses sem salário? O responsável, o responsável da empresa consegue ficar 9 meses sem salário? Consegue? Consegue. Não, se consegue, me diz. Vamos fazer um teste. Porque se ele não consegue, imagine aquele trabalhador que já ganha uma mijinha, como se diz. Há algo pequenito. O que é que faz com o salário dele? O que é que ele faz com o salário que ele não recebe? Não. Assim não vai dar certo. Assim nós não vamos longe. Nós precisamos de responsáveis, de empresas, de gestores de empresas que sejam coerentes, que tenham bom senso, que sejam sensíveis à causa do otrim. É só isso. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos para a última parte do programa Porta Voz dos Angolanos. Estamos de volta. Mandar um abraço grande à atriz Kiesse. A Kiesse, atriz do mistério do casamento. Uma grande atriz. Um abraço forte do tamanho da graça. Para todos vocês que estão a nos acompanhar também, um forte abraço. Eu sei que a Leda Macuéria já está, já está do outro lado. É a jornalista que vai trazer-nos os destaques para o jornal da Zimbo. Leda, o nosso muito boa noite. Boa noite, Pedro Pacho. E boa noite à audiência. Vamos então olhar para alguns dos títulos que vão ser abordados no jornal, ou desenvolvidos no jornal da Zimbo, às 20. O presidente do Conselho de Administração da Sonangol afirma que durante os oito anos da presença da petrolífera na Puma Energi, apenas uma vez beneficiou da partilha de dividendos. Vai saber também que a Assembleia Nacional discutiu em plenária o desempenho do setor da comunicação social no país. Ainda, o presidente da República, João Lourenço, está preocupado com o estado de conservação das infraestruturas desportivas do país e defende gestão rigorosa das mesmas. A Universidade Oscar Ribas conta, a partir de hoje, com uma sala de tribunal simulado. Além fronteiras, França vai começar, a partir de maio, a aliviar as restrições impostas para combater a propagação da Covid-19 naquele país. Estes são alguns dos títulos que você vai ver desenvolvidos no jornal da Zimbo, às 20. Apresentado por mim. Paxi, é contigo. Boa noite. Boa noite, Leda. A Leda já viu como é que está o estádio da Tundavala e do Chiazi? Podemos olhar para o 11 de novembro aqui, que assistimos à construção também e que ficamos todos empolgados na altura em que foram construídos e que vimos que há sim uma má gestão. Pode ser pesado, mas não está a ser gerido da melhor forma, no fundo, da no mesmo. O António Joveta, o nosso jornalista desportivo, chefe de redação desportiva, havia feito uma grande reportagem e que apelidou o 11 de novembro como um gigante com pé de barros. É exatamente isso. Vamos esperar a que se possa contornar isto. Estamos juntos, Leda. Obrigada, Paxi. Obrigada, estamos juntos. Até já. Meu amado povo, chegamos ao fim. Continuem a enviar mensagens, sugestões e preocupações para os seguintes endereços. Facebook, Informação TV Zimbo. Correio eletrônico, fala comigo, arroba TV Zimbo. E para o número do telefone, 928-55-16-41. Vou repetir, 928-55-16-41. Mandar um abraço forte ao Hermenegildo Rimi, Dom Chaca, aí no Rocha, que completa hoje mais um ano de vida. Outro abraço grande, grande, grande mesmo. Vai também para a dona, dona Moza Lina, o avuete Paulo. É nossa tela espectadora acida e está a assistir-nos a partir de hoje ainda. Um abraço grande também, da graça. A prima do Vítor é quem? Filha? Não é o nome dela? Yami. A Yami. Um abraço grande aqui também, da equipa do Fala Angola. A todos os amigos de Cabinda Alcunene e de Bengala Alual, no Toma Sala. Ou seja, fiquem bem. Tudo o que passa aqui vira sucesso. Detox Produções. Peace.